Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Guys, antes de ontem, mais precisamente aí no dia 9, saiu uma nova cápsula de adesivos Depois de muito tempo aí né, a atualização da Valve E a atualização foi bem pequena, foi bem simples né, só uma cápsula de adesivos, esperava um pouco mais Só que aqui não tem problema, quando sai uma cápsula de adesivo, eu não costumo falar sobre Eu não costumo fazer um vídeo só falando sobre uma cápsula de adesivo Porém, essa cápsula aqui trouxe um adesivo aí que tá se destacando no mercado Que é o Runtime CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Feche skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda O adesivo holográfico, ele tem um aspecto branco, um aspecto mais claro Porém, um efeito holográfico que leva né, pro rosado, pro roxo O que, né, lembra muito a Printstream né, que no caso temos aí a Desert Eagle Printstream E a M4-1S Printstream, é uma skin branca, porém uma skin holográfica E esses efeitos holográficos sempre tendem né, pro rosado, pro roxo Quando eu vi esse adesivo, de cara eu falei mano, esse adesivo tende a subir o valor Por que? Explica uma parada pra vocês rapaziada A comunidade, tá ligado, o mercado em si, não tende a valorizar adesivos como esse Por exemplo, esses adesivos que são assim, muito ilustrados, podemos dizer Uma ilustração que não é tão clean, não é tão simples A comunidade gosta de adesivos como chrome foil, como aquele adesivo inflamável Esse adesivo aqui Então assim, a tendência é que esses adesivos mais simples, com uma ilustração mais minimalista São os que tendem a ir bem, né, dentro do mercado E nessa nova cápsula, mano, é esse o adesivo É esse o adesivo que, pô, vai bem E, né, tanto que não é o adesivo mais raro de se dropar na caixa Mas é o adesivo que está mais caro, né, que mais cresceu de valor O preço base dele agora estaria em 45 reais e 35 centavos Esse valor já teve um pico de 64 reais Quando saiu, né, começou a ser vendido a 25 O preço foi subindo porque o adesivo, pô, é diferenciado, ele tem destaque Então, mano, de primeira rapaziada já aprovou demais Depois ele caiu, né, e por que caiu? Explicando aqui pra vocês Mano, embora seja um adesivo que a demanda é alta Ou seja, todo mundo gostou, rapaziada quer, rapaziada oferta vai te comprar É um adesivo que a oferta é alta também Então a demanda é alta, mas a oferta é alta Por quê? Mano, uma cápsula que está aqui Para você comprar por 5 reais, você abre quantas quiser, né E o adesivo nem é o drop mais caro da caixa Então assim, a oferta é alta E essas cápsulas vão e voltam Então, assim, acho que o adesivo pode até subir de valor Ele não vai ficar, acredito eu, extremamente caro Como o Cronfoil, a não ser que essa cápsula não esteja mais disponível para venda E o preço, sim, do adesivo vai subir E é louco, mano, como que o adesivo Runtime está superior, tá ligado? Tipo, ele é o adesivo mais caro da cápsula A média ali dos adesivos, mano, vai de 5 a 10 reais Tem um aqui por 31, o outro do Runtime por 45 Vale a pena investir? Eu não sei, mano Eu não sei não Acho que não Mas eu fiz uma parada Peguei uma Desert Eagle Printstream com Flow 0.009 E colei 4 adesivos Eu gostei, mano Eu gostei do resultado final Não poduiu a skin Ele aderiu bem a skin Ficou bacana, eu curti o resultado Queria testar também na M41S Printstream Então esse foi o resultado Aqui, inspecionando, não parece que ficou tão legal Mas dentro do jogo o resultado foi surpreendente Eu, pelo menos, curti E curti muito, tá ligado? Acho que o adesivo aderiu bem a skin Por esse ângulo aqui, mais ou menos Vou mostrar aqui pra vocês Eu acho que o adesivo, rapaziada Ele se aderiu muito bem a skin O ponto que você, às vezes, nem percebe que tem um adesivo ali É muito parecido a cor, o efeito Então, eu, pelo menos, acho que é assim que fica bacana Ó, mano Ah, eu acho que ficou louco, cara Eu acho que agregou Eu acho que agregou E agregou muito, mano Ah, maluco, mano Ficou gostoso Ficou bem legal, ó Ah, não tem como falar que não ficou bom, mano Não tem como não falar que não ficou bom Vocês sabem Eu já tenho, né Outra Printstream Eu tenho essa com os adesivos da G2 StatTrek Tenho M41S com os adesivos da SK Se vocês baterem 15 mil likes em 24 horas nesse vídeo Eu pego essa dica que eu fiz E eu sorteio pra vocês Ela tem floatzinho nice, hein Floatzinho nice Eu encontrei o post aqui na oficina do criador Esse adesivo Ele tem, pô Uma coleção Várias coleções aqui Sensacionais De vários adesivos que todos seguem um formato diferenciado Porém, mano Vem daqui Eu acho que esse que entrou É, pô Desparado aí O mais interessante Mas tem aqui, ó Vários, mano Tem o Diamond ali Legal Vortex Runtime que entrou Exatamente todas essas versões Mas, pô Uma versão interessante Essas daqui são muito poluídas Pô Não sei se seriam tão legais quanto essa que saiu E, mano, tem outros crafts aí que eu particularmente acho que ficariam interessantes Bem interessantes Uma KK17 Aquecimento de Aço Acho que, pô Ficaria legal M4-1S Eu tenho certeza Eu já vi algumas artes aí na internet Enfim, tem muito skin Gostei Mano, tradução pequena A capta de adesivo Padrão, né Sempre lançam Porém, gostei do adesivo Runtime Ele é bem bacana E eu já fiz o meu craft E aí? Qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários Vale a pena comprar? Olha, na minha opinião Sabe qual será o final do adesivo Runtime? Em questão de preço Mesmo do adesivo Marcas de Guerra Que saiu na Operação Broken Vai ficar ali nos R$25 Mano, compra se você curtiu E se você quer usar em alguma arma Mas eu acho que não vale a pena ficar estocando não O preço só vai ficar ali E aí?